Campeão voltou, filho! Tá doido? Você sobe mesmo, tá? Aí o humor do chulique aí. É, papai! E já demos o play, bebê! Ah, no meio do mato. Cansativo. Mas é divertido. Sensação de passo. Isso não tem preço, bebê. A joia aí, ó. Segura o Valência KTM. Vai bufando, mas vai, papai! A camisa bonita. Não sei se vai dar pra ver, não. Chama, bebê! Já, já, nós postamos mais. Quando recuperar a respiração. Quarta-feira, papai. Pode olhar aí. Quatro horas da tarde. Pra falar a verdade, não, né? Vocês acham que vocês é vagabundo demais. Olha aí, serviço. Rico é quem tem tempo, senhor. Deixa eu te falar. O segredo da vida é tempo. Não adianta você ter dinheiro se você não tem tempo pra usar. É isso aí. Rico é quem tem tempo. Olha o talento que dá na joia quando chega no hotel. Ele tá passando solupã. É produto ruim? Toma, papai. Aí é carinho e capricho. Toma, papai. Mas quando é que você passou isso? Colchão vai acabando. Aí pensa no o doido, senhor. Olha o talento. Aqui você pode tomar banho. Colchão. Aí é categoria na lavagem, senhor. Aí não tem jeito, não. Antes de você chegar em casa, Sua moto já tá em limpa. Pronto, senhor. É pronta pro rolé de novo, ó.